dia bonito né família ó solzão céu azul dia linda para fazer mais uma trollagem para vocês beleza muito prazer eu sou o felps estou aqui invadindo hoje o canal da Thalita por que família porque há uns dias atrás ela invadiu meu canal me trolou lá então agora chegou a hora da vingança ok família como vai funcionar a trollagem de hoje eu vou chamar a Thalita lá no quarto de cima ela tá secando o cabelo dela agora certo tá com o cabelo molhado que é tudo na piscina eu vou chamar ela na piscina e vou pedir para ter um filho com ela não sei qual é a relação dela acho que ela vai ficar tipo tá louco tá maluco tá ligado mas é isso já vai deixar o meu celular que se inscreve no canal se não for inscrito ativa as notificações para não perder nenhum conteúdo e meu canal tá aqui na descrição certo então isso vou posicionar a câmera agora e é nóis minha família é o seguinte cabe de posicionar a câmera aqui no quarto aqui eu vou chamar a Thalita agora certo espero que vocês gostam do vídeo então é isso acompanha aí é nóis agora na moral é moral é moral eu tô brincando lá e aí e aí é porque foi perdido a minha cobre foi Tu bravo, tu bravo, tu louco. E aí o que aconteceu com a minha unha hoje? O piscino me jogou. Vou colocar o resto agora. Aí foi, eu bati o dedo. Vou colocar o resto. Bati o dedo no fundo da piscina, vou colocar mais longe. Eu vou colocar o resto. Dá pra fazer o quê? Ainda? A Rapunzel, é? Jogue suas tranças, Rapunzel. Jogue suas tranças. Jogue suas tranças. Ainda, meu Deus do céu. É o que? É creme isso aqui? É creme agora. Toma. Mano, eu tô tipo, muito louco ultimamente. Tem noção. Tô ficando loucaço. Tô ficando loucaço. Tô querendo fazer as loucuras. Tô ficando louco. Quero fazer as loucuras. Um tipo de loucura. Ah, para. Para as loucuras. Para as loucuras. Imagináveis. É isso. Dá, dá, dá. Deixa o quadro aqui, vai. Deixa a sua cabeça. Eita. Eita. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Tá com nojo de mim? Tá com nojo de mim? Ah, tá. Você tá com nojo de mim. Alita, vai. Por favor, pede comigo. Não, não. Não, não. Você tá doido, né? Tá doido, né? Tô ficando louco. Tô ficando louco. Tô ficando louco. Tô ficando louco. Mano, vamos lá. Quanto eu acabei? 21. Só mais de você quantos anos, sabe? 23, 7 anos. Só mais de quantos anos? 56. Sério? Não, mas velho. Ah, velho, velho. 24, 24, 24, 24. 24. Eu não pausa já, né? Sério? Eu não... Caralho! Não, eu nem quero muito nome, eu acho. 24. Quanto tem quantos? 28. Ah, velho. Minha mãe tava metendo com a idade da sua. Tava metendo com a idade da minha? Caralho! Nossa, é agressivo, né? Metendo. Me dando a luz. Metendo na luz? Eu parei, parei. Eu sempre perdoou, né? Que que foi que você me chamou aqui? Você tem filho? Eu sonho de ser mãe. Tá, mas com quantos filhos? Dois e mais, né? Dois? Cada. Não, cantei quatro. Cinco, seis, sete. Tá louco, né? Vamos ter os filhos? Sete filhos? E aí? Com quantos anos você precisa ter filho? Hum... Tô com 21? Com 29, velho. Quê? Não, não, não. Nós temos que ter filho. Nós temos que ter filho agora. Porque eles vão lá ficar muito, muito pra tarde. Oxe, tá louco, velho? É, nós temos que ter filho agora. Vamos ter um filho, eu, você. Vamos fazer um filho agora, vai. Vamos fazer um filho, bora. Tá doido, menino? Quem são? Bora fazer um filho, tô louco, tô louco. Que isso é? Cara, meu filho, tá louco. Bora, vamos fazer um filho agora. Ah tá, você vai ficar louco e quer ter um filho. É, ó. 2021, certo? 2021, eu tenho 20 anos. Aí, você tem 20 anos ainda, filho. Então, ainda tá tarde, bora. Ah, ah. Tem um filho agora, bora. 29 anos quando eu tenho filho. Olha aqui, Teletão. Eu quero ter um filho com você. Você está tão louco. Tá ficando louco. Então, Sérgio está tão louco. Tem que fazer loucura. Bora fazer loucura. Eu vou ter um filho agora. Ai, eu, eu que vou ter. Ficar com barrigão depois que eu peço. E aí? Não, não. A perfeita é maravilhosa como Sérgio. Não, não. E com o filho na barriga. Não e seu. Não. Não quero louco. Ah, ah. Eu quero ter um filho logo. O filho logo. Eu não quero ter filho agora, cara. Eu não quero. O que? Eu não quero ter filho agora. Não? Eu sou nova ainda. Então, corta aqui nossa amizade. Não, cara. Corta essa amizade. Eu não vou poder mais fumar narguilha. Eu não vou poder mais. Olha que perfeito. Cadê o filho e vai ser saudável ainda. Vai ajudar sua saúde. Que coisa linda. Perfeita. Não, 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 não. O primeiro filho da mansão. O filho da mansão. Tá louco. Imagina. Vai ser o bebezinho. Space fan. Space fan. Neném. Space fan. Olha o primeiro. Não, não. Bora só um pouquinho só. Fotoque. 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 Vai ficar pulando. Acabou com o menino. Aí, sabe o que eu vou fazer? Vamos chegar. Ô vida. Vou lá jogar futebol com os moleques. Vou fazer o gol. Vou fazer assim, ó. Então, não vou lá. Olha. Vamos. Ta perna direitada. Tá perna. Tá perna. Não vai chorar na sua cabeça. Vai tocar aqui assim. Ahn. Não. Mas é. Filho, meu filho, você não vai conseguir dormir nem de noite não. Falou. mesmo. Quero ter um filho, bora ter um filho ver você agora, mãe. Dá nada não. Ninguém vai nem saber. Ah, não. A Thalita vai aparecer com uma barriguinha imensa. E aí? Sabe o que faz? Você pega, espera o filho nascer e quando nascer você fala que é trollagem. Não, trollagem. Hã? Ah, trollei, rapaziada. Tô bravo. Trollei! Ela pega aqui no filho. Ah, o filho tá com 20 anos. Não é trollagem aqui, ó. É trollagem. Trollei. Trollei de meu filho. Trollei meus amigos tendo o filho. da hora, da hora. Trollei. Dá um conteúdo, não dá? Ah, bora fazer um conteúdo com você agora. Não, tá louco. Esse trem de filho ainda pra mim não, agora não. Não? Nem comigo. Tá louco. Nem com você, nem com ninguém. Tem um filho aqui, ó. E você. Bora, bora. Eu tenho filho só com 27, 29 anos. Já comprei até o teste de gravidez. Não tá buscando. Tá louco? É? Tá buscando. Mas não nem fez nada? Como que você comprou o teste de gravidez já? Pra adiantar o processo, né? Ah, tá. Eu tô se ouve. Como que você se ouve? Oh, meu Deus. Tá se ouve. Como teu filho é você? Não! Como teu filho é você? Não. Como teu filho é você? Não. Hum, hum. Tá bom. Eu sou muito nova. Eu sou uma boa. Eu quero ficar até espirrada. Eu cuido bem nem de mim. Quanto mais do bebê. Talita, dá um braço aqui pra você. Vai. Então, eu vou te jogar um teste de gravidez fora, né? Sim. Mentiroso! Quero teu filho. Bora, bora, bora. Não, não. Não, não. Não, não. Mostra fora. Deita um pouquinho. Deixa eu te explicar com você. Posso? Vai, irmão. Ah, eu vou te explicar. Eu vou te passar um projeto. Você aprovar o projeto, a gente faz. Deita, deita um pouquinho. Ó, você vai ser eu e eu sou você. Ok? Sim, vai. Vai deitada aí, por favor. Gentileza. Aí eu vou pegar, vou vir aqui assim, ó. Não, você vai vir aqui no carro. Seja a carne, por favor. Isso, pera, desce. O papai que você sabe fazer isso. Ah, tá ali. Por favor, né? Aí eu vou pegar. Você no carro vai constar que a mão na parede vai. Aí, né? Aí eu vou estar aqui. Tá ligado? Entradão aqui. Fábio, você vai até. Tá, tá. Aí eu vou pegar. E o filho? E o filho? Pronto. E o filho? Aí. Não, aí o filho vai pegar, né? Vai estar nos negócios dele lá. Vai fazer o corre dele, né? Vamos levar a ser bom. Verecedor. Vai fazer o corre dele. Entendeu? Vai entrar aqui no ovário, no outro. Sei lá como fala. Pum. Aí do nada. Você bebeu hoje, né? Não. Aí do nada o filho vai chegar. Prodei! Supraga da foto! Supraga! Cheguei! Alô, mãe, alô, pai, cheguei! Você vai ganhar! Tem aquela música do Kata lá? O papai chegou, não tem? O filho nem chegou. O filho nem chegou. O filho... O filho... O filho tá louco! O filho, imagina! Ele vai usar lacoste, vou de pá! Não, o filho não vai usar lacoste não. O que ele vai usar alguém? Ela tome? Uma pute? Eu vou ter quantos sal Então, nós dormiremos Vamos ter um filho juntos Mas não É melhor matar de Gucci Esquece Só de grife Não, mas só em 2029 Eu vou estar com 29 anos Então em 2029 vai ter um filho Valeu, obrigada Em 2029 você vai ter um filho, então Por favor, vamos ter um filho, mano Tipo assim, imagina Melhor, maior charme de lacoste Esse negócio de Gucci Tome Versace Tome, tome 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 Tome, pare aqui, ó Versace no boné É a pequena moda mesmo 2029 Vamos ter um filho juntos 2029, você então Já é, já é Vamos ter um segundo filho Porque o primeiro não vai fazer hoje Vamos fazer hoje, filho Vamos fazer hoje Vamos fazer hoje Vamos fazer hoje Primeiro filho, aqui, ó Tá louco? Bora, 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 agora Teu filho, agora Vamos, bora Vamos, bora Vamos, fica louco Tá muito louco Ai, cara, você é engraçado, né? Ai, cara, você é engraçado, né? Tarida, por favor Vamos ter um filho, é você Não Vamos ter um filho, é você? Você vai fazer o vídeo Vamos ter um filho, é você? Vamos ter um filho 2029 É nós Você conseguiu quando você fez, né? Não, o primeiro Nós vai ter sete filhos, filha Tem que começar Você vai sair agora É o Brasil, é o que? É o Brasil, é o Brasil É o Brasil, é o Brasil É o Brasil Tá achando o que? Hã? Tá achando o que? Não vai ter Não, nem Vou ter psicológico pra isso, não Vai Vai Bora, bora Tem que ir lá no teu O Benção é o que eu estou Pode começar? Posso começar? Pode começar? Pode começar? Tá, não Não vamos fazer filho, não Hoje, não tá louco Tá bom, você tá aqui filho hoje? Não Tá bom, Raul Vou correr voltado Vou pular na gemela Vou pular na gemela Tá louco, ministro Vou pular, vou pular, vou pular Vou pular, vou pular Vou pular, vou pular Vou pular, vou pular Vou pular Trolei Trolei Ó, eu trolei você Eu trolei você Eu trolei você Do nada Do nada Do nada não Tudo tem um meio, começo e fim O começo foi aonde? Começou no dopeu louco Entendeu? Mas é nisso Você me trolei no meu canal Você lembra? Nossa Vou fazer o que? Vai ter bota, não falei? Hã? Agora é bota no seu canal Então família É, então tá uma trollagem, entendeu? Eu achei muito fácil trabalhar ela Não sei vocês, certo? Ela disse assim, ela já Lógico, gritando igual louco Tô ficando louco Louco na pequena Agora eu tô ficando louco Agora eu vou rimar Agora eu vou rimar Família, entra no meu vídeo Se inscreve no canal Se você não for inscrito Ativa as notificações Pra não perder nenhum conteúdo Compartilha com o bloco Vou colocar mais dela Segue a gente no Instagram Exatamente Meu canal tá na descrição, certo? Certo Você vai tomar um pipoco Certo, certo Que eu tô ficando louco, certo? Então família, muito obrigado Vocês tiram até aqui Tamo junto